eu ia te perguntar se ele funciona com outros carros sem ser quem é brabo vai de que vai de batmóvel é o que você se atrapalha dá para pegar dois caminhos agora a rockstar adicionou isso aí dá para pegar dois caminhos eu acho que você não vai entender agora não mas daqui a pouco você entende essa corrida não é padrão essa coisa toda são padrão não daqui a pouco tá fantástico show rockstar você tá de parabéns e tem um túnel caraca que é isso aí cabinho quase quase que você consegue um leque e tá caraca dois caminhos é isso que eu disse você pode ir ao que da hora e agora chegou uma parte que os criadores queria muito olha para cima no tubo vai ser o bichão um mini allride desafiador pra caramba é gigante e esse tubo aqui eu posso fazer um allride um círculo nele dá um 360 e pode caraca não acabei de dar tem que tá em tem que tá com mais velocidade e olha esse dentro de um licitador é muito da hora mano muita hora e cai tudo cuidado para ti quando é indústria você achou não vai 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 e vai 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 e vai vire são metade quelsior e aí a nossa opa outro bom vamos ver como tentar fazer uma coisa aqui o que ai tentou o que eu tentei fazer uma parada só que não deu mas eu ganhei 50 rp a cada vez que tu faz um uma um marabalismo por carro ganhar rp legal já pensou aqui se fosse need for speed que drift seria muito louco eu dei um drift agora só que o carro a câmera do carro bugou a bati dentro do túnel cara não não é assim uma batmóvel é possível cansar esse carro na moral agora que você pode fazer eu vou fazer mais uma agora eu vou parar o carro para o carro certinho isso só que não me conta que pode essa aqui você achou legal essa corrida essa é da hora você da hora eu gostei do outro também pô só que isso aqui é mais da hora e de carro né até que enfim rockstar você que a rockstar tá querendo fazer eu jogar de novo a rockstar reacendeu o gta de novo mano pô mano tem que te falar que tem um amigo meu aí que ele jogou na terça desde a terça ele tá jogando gta ele não jogava tinha mais de um ano ou ia fazer um ano uma parada assim ele curteu a corrida né curteu pra cá eu gostei gostei e mal tem que voltar a jogar velho para fazer as corridas antigas vamos dizer assim pô tem que ir para voltar a treinar um pouco tô muito aí eu bati e é o liquidificador que pegou eu tô muito tempo sem jogar tem que praticar os raios é mas eu quero jogar assim eu não tô muito afim de jogar com os íris e t20 tô a fim de jogar com esses carros e aí o perfis e x80 e sim mas aquele é pesado a quem o que a o carinho o auxílio é pesado não o x80 aí O amarelo da corrida Combinou com o amarelo no meu carro Essa corrida foi feita pra mim Mano, essa pista aqui é muito top Na moral Mano, me lembra muito joguinho de tipo Fórmula 1 Essas paradas Por causa das laterais Mano, eu tô louco E lançar essa porra logo pros criadores Dá pra fazer umas paradas bem massa Os caras vão fazer uma doideira aqui Bora lá então Vamos pra mais um Vamos Surra de pau mole LADAM LADAM E aí